Fala galera, beleza? Pois aqui então, tô só, dando uma gravada aqui por cima que meu áudio infelizmente não saiu, esqueci de gravar minha voz e acelerei o vídeo e tô mandando minha voz por cima e... Bom, essa hunt tava em boost de DL, tava dando 3x a experiência por causa que tava lá no boost, lá na tela inicial e inacreditavelmente na minha prey eu dei sorte de estar Dragonlord, deu prey de loot e o reward eu gastei os 30 minutos dele, ou seja, a experiência aí que tava dando, animal, chegou a 950k de experiência por hora. E... madruída meu, nível 79, tá ligado? Inacreditável, inacreditável. Só o Tibia 2019 pra proporcionar isso, porque senão não ia rolar. Então galera, se vocês assistirem tudo, mano, vai ter um bônus especial no último Dragonlord, vai cair um loot sensacional, acho que vocês já devem imaginar o que seja. Mas mano, assiste aí que vai ter um KS aí que o nego tava me dando, e cá nível 181, tá ligado? Tentem impor respeito por ele, depois ele parou de me dar KS, mas... Tá ligado? Respeito pelos players é fundamental, mano. KS em mundo não PVP, falta de respeito, coisa de criança, coisa de noob. E o cara me dando KS. Brincadeira, né? E aí, mano, eu dialoguei com ele, gastei uns 3 minutos dialogando quase, mesmo assim tava caçando, parei de caçar, mas tava dialogando. O cara falou que chegou primeiro, chegou nada, mano. Essa cave desde quando começou a existir, ela é free. Em mundo não PVP ainda, não tem... Se for mundo PVP, tem a guild dominante que coloca cartinha, a guilda toda fica monopolizando a cave lá. Essa cave é sensacional, o pessoal pira em cima. Mas mano, respeito pelos outros, tá ligado? KS é coisa de noob, coisa de criança. Respeita a galera. Entendeu? Morou? E é isso. Se achar ruim, mano, manda mensagem no privado pra mim, manda mensagem em box no YouTube, que a gente vai, mano, discutir sobre isso, tá ligado? Jogo de tibia desde 2005. KS é coisa de criança, e na minha época, mundo PVP, isso aí era hunted, mano. Tá ligado? Era motivo de morte. Esse cara ia tomar banho, tá ligado? Ele tava ferrado. Mas, ele acabou, conversei com ele, dialoguei, deu tudo certo no final, pelo jeito, ele não me deu mais KS. Assim, peguei um level e meio, e aí mano, só vocês assistirem no vídeo, como vocês estão vendo aí. E, tamo junto aí, beleza? Valeu então, e... Mano, segue o vídeo aí, fica... Fiquem assistindo aí. Não tem música de fundo, mas coloca a sua melhor playlist. E vai vendo as imagens aí, que o bagulho foi da hora. Foi bem legal. Eu tava caçando no Manan Shield, mas porque, né? Vocês sabem como que é. A vida é complicada. Quando você é nível baixo, e ainda sem softboots. Então, o único jeito era esse. Mas, beleza então galera. Valeu aí por tudo. Obrigado aí pela visualização. Compartilhem esse vídeo. Se inscreve no canal. Bora divulgar o jogo. E tamo junto. Um abraço e até a próxima. Fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto